Duvido você dizer A gente da palavra Vou de casa A gente é a gente da palavra Boa tarde Você não vai chegar até aqui Se nós se gostasse Se um dia nós se queresse Se nós dois se pareasse Se juntindo as dois se desce Se juntindo as dois morasse Se juntindo as duas progúteis Se juntindo as duas progúteis Se pro céu nós a subisse Mas porém se acontecesse Que São Pedro não abrisse A porta do céu esforço e dizer E se eu me arreminasse E tu com eu insistisse Pra que eu me arrezovesse E a minha faca puxasse E o bucho do céu furasse Talvez que nós dois ficasse Talvez que nós dois caísse E o céu furar da reace E a aziz de toda filha Quando mais nada resistir que valha A pena de viver e a dor de amar E quando nada mais interessar Nem o torpor do sono que se espalha Quando pelo desuso da navalha A barba livremente caminhar E até Deus em silêncio se afastar Deixando-te sozinho na batalha Arquiteta na sombra despedida Deste mundo que te foi contraditório Lembra-te que afinal te resta a vida Com tudo o que é insolvente e provisório E de que ainda tens uma saída Entrar no acaso E amar o trânsito Meu nome é Juazeiro O Tampo faz o pandeiro E este meu amigo aí Maiorzinho é um parente Eu sou padre Este Deus Que as mãos cálidas planam Este Deus selecto Onde Deus Dá-me Deus Um Deus diferente Menor Um Deus com a cara suja de poeira E que deite o Deus no sonho E que sempre a mesa chama O surto que da terra desiste Cantarola e milho de uma canção Que depois brinca para São Paulo Dá-me Deus Um Deus humano Um Deus outro nenhum Sem quaisquer obrigações divinas E que ande a realidade das vidas Não se presta a milagres Nem se presta a gerir Dá-me Deus Um Deus com a vida É que é a foca Ficar feliz É por uma bolha Seu Maris É ver a foca Puxar uma briga É espetalha Na Bar O amor Quando invade Arde bem dentro Risos e lágrimas se confundem O amor Quando invade Deixa cores alegres E tristes paisagens O amor Quando invade Deixa a pele vermelha E apaga a salão E apaga a salão Quando trabalha Ah coitadinha Pra galetir Suar Sardinha Lá vem a foca Toma arrumada Dançando-se Trabalhada Lá vem a foca Subindo a escada Depois é cedo Irrigoçada A vontade de Deus É o que ele faz Se esparce Entre a liberdade da luz E a sentida da santa A vontade de Deus É esse saber de ser feito O medo do poder de saber A vontade de Deus É o prazer de viver Dependido a ferro e fogo Da vida que nos monta A vontade de Deus É o nosso agora É a alegria que está dentro Com todos dizendo Que a vida que está fora A vontade de Deus É o que ele faz E são vocês também Amém Obrigada E o que o Deus está lá Eu brinco Coloca para os vistas Coloca para os pobres Coloca para os pobres Muito obrigada E o que ele faz